Salve, salve rapaziada, tudo certo? Felipe Hauer aí, vindo com mais um jogo de Airsoft E aí é o seguinte pessoal, campo novo em São Bernardo do Campo, São Paulo, certo? Esse daí é o campo da Socom Joguei com uma rapaziada, alguns inscritos meus aí, alguns amigos também pessoais, certo? E iniciamos aí com mata-mata e eu com a minha linda PTS da KWA pessoal Tá vindo o review dela aí, viu? Então, tô fazendo meio que a trajetória aí já pra dar encontrão com os caras aí na frente Então, segue a batida aí rapaz Ele entrou Essa parte começou a ficar um pouco travado aí, tanto que o meu amigo morreu O cara dentro dessa casinha aqui que eu falei pessoal Não, vou vingar essa porra, né meu? Não é assim que se trata os parceiros que estão jogando a primeira vez aí E vai vendo pessoal Rapaziada, nessa parte aí já comecei a ficar meio bolado com esse maluco aí Que aparecia, se escondia, aparecia, se escondia Eu falei, ah mano, isso é louco, vou ter que ensinar esses caras a jogar, velho Vamos pro velho e bom aí, investida Vou, tá no meio Ali no finalzinho ali, cabelo errou no cara Mas acabei morrendo também pessoal, mas não tem problema não Já deu o vir aí Agora a gente começou do outro lado, mesmo mata-mata Mas aí a minha progressão começou a ser mais cautelosa, né? E logicamente, começamos aí com meus cus também, né? Nem me viu Então, você quer cobrir aqui pros caras não avançar? Porque aqui é nosso já Eu já ganhei onde tá o cara Rapaz, pessoal dá um link nesse trecho aí agora Vai ser um pouco longo aí, mas vai ter kill pra caralho, certo? E lançamento de granada totalmente errado dos caras aí, velho Os caras tá achando que é menino novo que tá jogando aqui, rapaziada Aí não, né? Ô, 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 ô Faixa ou sem? Aí eu pergunto pro Rambo Aprova ou não aprova esse skill aí, meu velho? Fundo onde tava a bomba Aí, mais uma granada e eu tive que me abrigar novamente aí, pessoal Porra, nessa parte aí, pessoal Minha arma travou, velho Que merda Eu não apertei o botão ali do release pra votar o magazine Acabou travando e eu morri nesse caralho aí Bom, aí é começo de outro jogo, pessoal Aí é missão bomba, tá? A gente tinha que buscar uma bomba que tava no meio do campo Lá no meio dos carros Subindo a rua aí que eu vou mostrar Deixa passar não, hein, Luca E trazer pra nossa base, né? Mas acabou Acabando o jogo No finalzinho aí do vídeo Você vai ver que acabou o jogo E acabou andando porra nenhuma, cara Guia, a gente tá no mesmo galpão que você A gente tá aqui na rua deles, tá? Cuidado com a direita, pessoal Vai que a parede é sua Aí dá pra ver, né? Aí dá pra ver, né? O mar de gente que tava jogando com nós lá Deu pra contar nos dedos aí Uns... Três pessoas jogaram Mas eu peguei um tonto lá dentro Moscando lá dentro do galpão Fica vendo, pessoal Long shot Bom, rapaziada É isso aí Foi o jogo na soca Obrigado aí Se puder curtir Compartilhar E deixa um like Porque vai vir novidade no canal Só que eu preciso chegar A uns 10 mil inscritos Valeu, pessoal? Então conto com vocês Um abração E valeu, rapaziada